Muito boa noite, José Maria Neves disse que Amílcar Cabral foi morto por elementos do PIGC. As declarações do presidente do PICV põem em causa a versão até agora conhecida de que foi o poder colonial português o responsável pela morte do fundador da nacionalidade cabo-verdiana. Até agora, as reações têm sido tímidas. Foi durante um comício da candidatura de Manuel Inocencio em Vila Nova, na praia, que Neves resolveu mexer com a história. Amílcar Cabral foi assassinado por dirigentes do PIGC. É dirigentes do PIGC que traem e que assassinam Amílcar Cabral na base do quê? Na base de intriga. É dirigente do PIGC que mata Amílcar Cabral. Para a moda, intriga. Para a moda, sede de poder. Para a moda, que respeita as escolhas que é feito para Amílcar Cabral que luta, que dá-se vida, dá-se sangue para a independência de Guiné e Cabo Verde. Um discurso repetido no dia seguinte, na Assumada, mas não com todas as letras. Procuramos ouvir reações de personalidades ligadas à política e à luta da libertação nacional. Pedro Pires, dirigente do PIGC na altura da morte de Cabral, esteve na região Fogo Brava no último fim de semana e a passagem por São Felipe alegou indisponibilidade para qualquer entrevista. Carlos Reis, presidente dos Combatentes da Liberdade da Pátria, e Iva Cabral, filha do fundador do PIGC, não quiseram falar à TCV. As reações surgiram sim na rede social Facebook, na internet, num extenso debate. Iva Cabral diz... Não compreendo a falta de respeito entre pessoas que há dias eram camaradas e amigos. Pessoas que estavam do mesmo lado e lutaram juntas nas mesmas trincheiras. Acrescenta ainda que o que a fere profundamente é a utilização do nome de Cabral e o seu assassinato. No mesmo debate no Facebook, José Maria Neves tenta explicar-se dizendo que, por causa de intrigas instigadas pelos inimigos do PIGC, Amílcar Cabral foi assassinado. Das candidaturas presidenciais surgiram estas reações. Essas guerras que até se metem o nome de Amílcar Cabral, eu creio que é triste. É triste ter uma campanha eleitoral para presidenciais. Os partidos, os candidatos, às vezes discutiram os problemas, transmitiram mensagens positivas, estão a discutir intrigas, quem matou, quem não matou e meter o nome de Amílcar Cabral. O presidente do partido, quando ele faz um discurso dessa natureza, ele está a se dirigir essencialmente ao PIGC, aos militantes do PIGC. Ele está a apelar à unidade do PIGC, ele está a fazer um alerta aos militantes do PIGC das consequências da divisão da intriga na política. Cabral foi morto pelo PIGC, é isto o essencial da declaração de José Maria Neves, presidente do PIGC e primeiro-ministro, e que nesta altura agita a campanha presidencial. Cabral para presidencial. Cabral para presidencial. O que é isso?